União e Operários se enfrentaram na noite desta quarta-feira no estádio Germano Krieger, em Ponta Grossa, pela quarta rodada da divisão de acesso. Com boa presença de público, as duas equipes iniciaram o jogo sem ter sofrido nenhum gol após três rodadas. Diante do favorito na competição, a equipe comandada por Ivair Sensi jogou bastante recuada e resistiu à pressão no primeiro tempo. O segundo tempo foi até mais equilibrado e União chegou a ameaçar e ter mais posse de bola. Porém, aos 35 minutos do segundo tempo, quando após cruzamento pelo lado esquerdo a zaga beltrônense parou, Jean Carlo, em posição duvidosa, dominou livre, girou e marcou o gol da vitória do Operário. O zagueiro Diego Macedo valorizou a marcação da equipe do Operário, que segue sem tomar gols na competição. A gente não pode deixar de falar do Jean, do Johnny, dos jogadores que vêm lá da frente marcando, que a bola praticamente está chegando mastigada para a gente. E a gente continuar desse jeito, com essa vontade, com essa humildade, um ajudando o outro, eu creio que a gente vai conseguir o nosso objetivo aqui. O técnico do Fantasma, Gerson Guzmão, falou sobre a campanha da equipe de Ponta Grossa, que segue com 100% de aproveitamento na competição. Quando os atletas estão focados e estão juntos naquilo que é passado, compram a nossa ideia, a gente sabia que ia ter uma chance maior de vencer. Com o resultado, União cai para a quinta posição na classificação. E no próximo domingo, às 15h30, enfrenta o Grêmio Maringá no Estádio Anilado. E no próximo domingo, às 15h30, enfrenta o Grêmio Maringá no Estádio Anilado.